O senhor fala que 80% das almas, não, fala que 87%. Aqui é a primeira experiência na Terra. Então, nos outros órbitos planetários, seria exatamente como aqui? Assim como na Idade da Sé, provavelmente, provavelmente. As pessoas que vêm para a Terra, elas vêm com o resgate kármico de outros mundos. Só preste atenção, vamos usar a inteligência. Vamos usar a inteligência. Eu já falei para vocês que 87% estão na primeira encarnação na Terra. Só para vocês terem uma ideia, de 1969 até 2019, chegaram 4 bilhões de almas na Terra. Isso é excedente, isso é mais. E eu pergunto uma coisa para vocês, qual a revolução que nós fizemos aqui na Terra esotérica e espiritual? Nenhuma, só teve revolução tecnológica. Vocês estão com o celular na mão, todas as coisas que eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me ouvindo. No mundo inteiro, vocês estão me ouvindo aqui. Antes nós não tínhamos isso daí. Mas, isso é tecnologia. Espiritualmente a humanidade mudou? Veio algum avatar no meio de tudo isso daí? Revolucionar a humanidade? Transcender a humanidade? Então, é como se espíritos comuns tivessem encarnado entre nós, na sua maioria, para um resgate kármico, para uma experiência kármica nesta época, nesse modelo estrutural. Porque são raros os momentos em que um projeto planetário tem ciência e tecnologia. A maior parte do tempo, os projetos planetários não têm ciência e tecnologia. É um resgate kármico, então não tem ciência, não tem medicina, não tem nada. O cara rala mesmo. Tem um seminário muito interessante. Eu estou assistindo na Netflix. Honra o teu nome. Live up your name. Em inglês. E a tradução é honra o teu nome. É muito interessante, porque eles fazem uma ficção, uma comédia meio romântica, mas tem umas coisas interessantes. Eles pegam um dos melhores acupunturistas, de 600 anos atrás, por volta de 1400. Certo? Isso é um filme coreano, é um serenário coreano. Um dos melhores médicos acupunturistas de lá. E eles transportam esse médico para os dias de hoje. Entendeu? E o cara chega nesse mundo tudo diferente e tal. O cara fica louco quando vê tudo isso daí. Certo? E ele vai confrontar a medicina ocidental daqui. Ele vai conhecer uma moça que é uma médica cardiologista do hospital e tal. Então, essa realidade de um mundo muito avançado. E você vem daquela experiência kármica que a única coisa que você tinha na mão era agulhas para tratar as pessoas. Você está me entendendo? Então, é um negócio legal. Interessante você ver como que as pessoas eram tratadas naquela época. Porque ele sempre trabalha em dois tempos. Uma hora ele volta de novo, leva a médica para lá. E a médica fica louco porque ela não tem instrumento para... Ela tem o conhecimento de medicina, mas não tem toda a tecnologia que ela tinha para tratar do paciente ali. E ela tem que tratar, tem que abrir o cara. Como é que ela faz? Aí ele tem que pedir ajuda para o cara anestesiar o cara com acupuntura. Fazer um monte de coisa. Então, é aquela simbiose das duas culturas. E da mesma forma, quando o cara vem para o futuro, ele não sabe lidar com o celular, não sabe o que é isso, não sabe o que é nada. Ele vê o carro e ele fica louco a hora que ele vê um carro. Ele nunca viu isso na vida dele. E olha que ele vê a televisão. Então, ele fica louco mudando de canal na televisão. Então, para você ver como é que funciona uma divergência de ciência. Você pode pegar um cara de um planeta avançado, encarna ele, mas ele esquece de tudo. O jogo é esquecer aqui na Terra. Então, o que ele vai fazer de diferente aqui? Ele vai seguir com o que todo mundo segue. Ele vai seguir com o que todo mundo segue.